Que bom se a sentença fosse em nosso lar Tivesse prisão domiciliar Eu sou eu, tu vê se tô me entregando Mas continuo te amando Meritíssimo juiz Desculpa se eu tô roubando o seu tempo Me dê um minuto a mais Eu traí, eu fui canalha Eu fiz coisas que outro homem não faz Eu bebi a linda cor e me arrependo amagamente Estou perdido longe dela O grande amor da minha vida é ela Tô disposto a pagar Minha algeme pode me levar Que bom se a sentença fosse em nosso lar Tivesse prisão domiciliar Trinta anos é o bastante pra provar Três ao lado dela seria feliz Um regime fechado com ela juiz Eu sou eu, tu vê se tô me entregando Mas continuo te amando Meritíssimo juiz Desculpa se eu tô roubando o seu tempo Me dê um minuto a mais Eu traí, eu fui canalha Eu traí, eu fui canalha Eu fiz coisas que outro homem não faz Eu bebi a linda cor e me arrependo amagamente Estou perdido longe dela Estou perdido longe dela O grande amor da minha vida é ela Tô disposto a pagar Minha algeme pode me levar Que bom se a sentença fosse em nosso lar Tivesse prisão domiciliar Trinta anos é o bastante pra provar Três ao lado dela Três ao lado dela seria feliz Um regime fechado com ela juiz Eu sou eu, tu vê se tô me entregando Mas continuo te amando Que bom se a sentença fosse em nosso lar Tivesse prisão domiciliar Trinta anos é o bastante pra provar Trinta anos é o bastante pra provar Três ao lado dela seria feliz Um regime fechado com ela juiz Eu sou eu, tu vê se tô me entregando Mas continuo te amando Eu sou eu, tu vê se tô me entregando Mas continuo te amando Eu sou eu, tu vê se tô me entregando Mas continuo te amando Eu sou eu, tu vê se tô me entregando Mas continuo te amando Eu sou eu, tu vê se tô me entregando Mas continuo te amando Eu sou eu, tu vê se tô me entregando Mas continuo te amando Eu sou eu, tu vê se tô me entregando Mas continuo te amando Eu sou eu, tu vê se tô me entregando Mas continuo te amando Eu sou eu, tu vê se tô me entregando Mas continuo te amando Eu sou eu, tu vê se tô me entregando Mas continuo te amando